E aí? E aí? E aí? Tá bem? Tá bem. Deu um tratinho no cabelo. Deu um tratinho no cabelo. Bem-vindo novamente. Valeu. E aí, Bichão. E aí? Como é que foi aí ontem? O Toguro te levou aí pra cortar o cabelo. Faz quanto tempo você não cortou o cabelo? Faz quatro anos que eu não corto o cabelo. Só que tipo, ele não cresceu muito. Ele deu um tratinho. É, ele cresceu mais virando as pontas. Mas eu cortei o cabelo lá na mansão. Então, o Toguro levou um barbeiro. Cortei. Parei até o bigode, ó. Parei até o bigode. Verdade. Tirei o bigode. Comeu bem ontem? Comi. Comi frango. A galera chegou pesado nos comentários aí pedindo pra gente ajudar você. A galera gosta de você, cara. É, tipo alguns. Porque tem uns que... Não, no nosso foi só positivo. Mas pensa assim, sempre vai ter gente torcendo a favor e vai ter gente torcendo contra. Se tem gente se inspirando já no que você tá fazendo, tá ótimo. Eu vi uma molecada postar assim, pô, queria essa oportunidade. Pô, faz o menino dar certo, que era eu que queria estar aí. Então pensa que você pode ser o cara que pode abrir porta pra muita gente estar aqui no futuro. Se isso aqui dá certo, é, a gente tá mostrando pra galera que pode dar certo. Mostrando pra empresa que pode dar certo. Então, meu, eu quero ser hoje na pegada. Eu quero ser hoje com sangue no olho. O Cruz, cara, é um cara... Faca na caveira. Faca na caveira. Então é um cara que, tipo, ele vai fazer hoje o seu treino ficar difícil. E é isso. É um teste. Ele tem que fazer ficar difícil. E aí você tem que provar pra ele que você quer estar aqui. Tem que provar pra ele que você quer estar aqui. E você lembra, antes de começar o treino, foca por que você tá aqui, aonde você quer chegar. Pensa na sua família, na dificuldade que você passou. Hoje é a sua oportunidade, cara. Eu tô louco pra poder te ajudar. Louco pra poder te ajudar. Pensar no suporte que a gente pode te dar. Te ensinar a se alimentar. Te ensinar a treinar. Ver o potencial que você tem. Você entendeu? Lá atrás, queria muito ter tido uma oportunidade e demorou muito pra ela vir. Então, quem sabe a gente não tá encontrando um novo atleta que possa despontar. Ou um novo influenciador no meio que possa influenciar várias pessoas a estar começando a fazer. Entendeu? Então o futuro você tá construindo aqui hoje. Então, quero ser na pegada monstra. Monstra. Entendeu? Você tá assustado? Pô, tá um pouco. Tá querendo. Você tá falando e não fala uma palavra. Tá em choque um pouco? O Bruno deu uma assustada. Tô um pouco nervoso. Tô um pouco ansioso. Como é que vai ser o treino? Isso vai ser. Qual que foi a primeira impressão quando você deu de cara com o Cruze aqui? Na hora que ele olhou pra você e falou assim, aí, saco o shape aí. O que você pensou? Mano, eu percebi que ele é um cara muito cascaduro, entendeu? Tipo, quer fazer com que eu desista. Quer, tipo, tentar fazer com que eu desisto, com que eu não avance. Mas, tipo, é um sonho pra todos, né? Tá aqui. Na darca, eu nunca vim aqui. Nunca. A academia é monstra. Foi só lá na... Você imaginava que tinha isso aqui? Tipo, eu assistia só pela televisão. Vocês? Mas eu nunca imaginava estar por aqui. Tá por essa academia grandona. Você tem que fazer hoje valer. Se a gente é uma empresa, cara, que tem há 40 anos de mercado. 40 anos. O primeiro suplemento feito no Brasil foi a Integral Médica que fez. E a gente tá acostumado a fazer atletas campeões olímpicos. A gente tá acostumado a investir no esporte. A empresa sempre investiu no crescimento do esporte. Então, isso aqui, cara, representa muito pra uma galera que quer oportunidade, entendeu? Então, assim, por mais que você não conheça tanto a história, aqui tem uma bagagem de história gigantesca, entendeu? É uma das maiores empresas do mundo. Então, a gente tá de braços abertos, de coração aberto pra você vir aqui mostrar o seu potencial, tá? É porque, tipo, lá eu treinava só com a força do corpo. Cheguei aqui ontem mesmo, o Toguro passou um treino pra mim. Eu e ele nunca tínhamos treinado juntos, desde que eu cheguei na mansão. Ele passou um treino, um treino básico de peito, quase que eu não consigo. A dificuldade lá foi. Ficou dolorido. Ficou dolorido. Ficou dolorido? Até dolorido o peito ainda. Hoje vai ser um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil. Mas a gente vai... A gente, cara, entende o seu limite. Então, a gente quer tirar o melhor de você. Eu não vou comparar você a um atleta que treina aqui há muito tempo. Você com um cara experiente. Você entendeu? O Cruz, apesar de ele ser casca grossa e tudo mais, ele sabe o que ele tá fazendo. Então, ele tá aqui pra tirar o seu melhor. É porque, tipo, eu acredito que, tipo, o cara tem um shape top, um shape que nem do Ramondino. O cara deve sofrer um pouco treinando, entendeu? É, sofrimento... Às vezes você vai querer comer mais, você vai ter que comer pouco. Às vezes você quer comer menos, você vai ter que comer mais. Às vezes você quer treinar mais, tem que treinar menos. Às vezes você não aguenta treinar e tem que treinar. Às vezes tem que fazer cardio sem vontade, entendeu? Às vezes passa sede. Às vezes passa fome. Às vezes passa estresse. Só que você vai aprender com esse esporte, cara, com esse estilo de vida, a se conhecer melhor. Você é um cara que eu tenho certeza que você tem uma força interior gigantesca. Por tudo que você já passou. Então você tira essa força. Depois que você passar por isso aqui, você vai falar, caralho, eu sou foda. Eu posso passar por isso. Se eu passei fome lá, depois passei fome lá atrás porque eu não tinha. Tô passando fome agora porque eu quero e eu sei onde quero chegar. Você vai conseguir chegar muito longe. Chegou aqui hoje, cara, pode ter medo, pode ter respeito, mas, cara, mostra por que você veio. Mostra por que você tá aqui. Uma porrada de gente vem pedir oportunidade pra gente e você é o cara que a gente tá dando oportunidade. Então eu quero que você faça por merecer. Fechou? Fechou. Sangue no olho. Tá? Comeu? Tá menos branco? Tá menos branco. Hoje é o dia. Já troquei uma ideia com ele. Já ficou meio assustado ontem. Falei pra ele que era pra ficar assustado mesmo. Tem que... Vai tá com sangue no olho. Tá com vontade de fazer. Eu vou fazer de tudo pra você desistir hoje, cara. Mas se você sobreviver, eu vou caminhar com você lado a lado. Mas eu vou fazer você pedir pra... Pra fugir daqui de dentro. Entendo, mas bora pra cima, não vou ter medo não. Nem que eu desmaio, nem que eu... É isso. Nem que eu caia durinho. É isso. Eu desistir não. Já tomou pré-treino? Não. Não? Nunca tomou nada, nem experimentou? Não, eu já experimentei na munição, mas eu passei mal. Passou mal? Fiquei com cabeça, com febre. Dá um... Um ébro de latinha que é mais de boa, né? Um pouco menor. Eu queria tomar um scoop gigantesco, né? Porque a gente quer que ele aguente, né? Ó. Se você dá conta de abrir, o que é que eu abro? Não, abre aí. Aí é sangue, ó. É isso. Cruz, como que você vai fazer o treino com ele hoje? Então, como ele treinou muito pouco em máquinas, ou basicamente só com peso livre, obviamente que eu vou puxar, mas abordando a didática de um iniciante, né? Eu vou começar com a barra fixa, que é um exercício que ele é bem acostumado. E a hora que for introduzindo as máquinas, obviamente que eu vou respeitar ele não ter a técnica e não ter a força, né? Mas eu vou exigir o máximo dele. Então, galera, a gente vai iniciar na barra fixa, que é um exercício que ele tá adaptado a fazer na casa dele, né? Ele fazia a barra lá no varal dele lá. Mas pra você que é iniciante, normalmente você vai começar numa academia, numa puxada. A barra fixa, ela já é muito forte. Eu só vou iniciar com ele, que é um exercício que ele já tá adaptado a fazer. Então, vamos, subiu. Aí. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Deu. Aí. Pela praxe. Aí. Bora, moço, mais um. Mais quinze repetições. Sobe um pouquinho mais. Dois. Desce tudo. Aí. Três. Bora. Quatro. Cinco. Sobe mais. Seis. Sobe mais. Sete. Não larga essa barra. Oito. Mais sete. Um. Bora, mostra pra mim que você quer ficar. Dois. Vamos. Três. Mais quatro. Não larga. Mais três. Desce tudo. Mais dois. Vai. 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 Não larga. Mais uma. Vai. Vai. Não larga. Não larga. Ele vai desistir. Ele não vai aguentar mais duas séries de quinze. Você tá fazendo quanto tempo de descanso pra ele, Cruz? Um minuto. Um minuto e meio. Mas ele já tá balançando a mão já. Ele já não tá aguentando de dor na mão. Ele vai desistir. Mais quinze. Não larga essa barra. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vai. Sete. Vai. Oito. Abre o peito. Nove. Dez. Mais cinco. Um. Bora. Dois. Bora. Três. Vai. Mais uma. Vai. 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 Aê. Tá difícil, Charlinho? Não. Mais ou menos. Tá acostumado a fazer direto. Mas tá na terceira refeição. Dá mais um ainda. Vai ficar feio pra você no vídeo, hein? Vai ficar feio pra você no vídeo, hein? Eu saco essa camisa aí pra próxima série pra gente ver a barra aqui. Mostra pra mim qual pegada que você fazia na tua casa. Eu pegava assim, mão aberta. Aí eu fazia 24. Só que aqui é mais diferente. Pode ser. Então, a gente tá fazendo um pouco mais fechado pro bíceps auxiliar no movimento. Quanto mais aberto, menos ativação de bíceps. Um. Mais sobe. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Bora. Sete. Controla a descida. Oito. Vamos. Nove. Não se entrega. Dez. Vai. Você não vai conseguir mais quatro. Desiste logo. Vamos. Desiste. Desiste. Mais duas. Vamos. Vai. Mais uma. Vai. 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 Desiste então. Vai. Vai. Briga. Vai. Ai, meu. Você tá ligado que você fracassou na primeira missão, né? Bora pro segundo exercício. Isso. Depressão de escápula. Abre bem o peito. Isso. Isso. Perfeito. Controla o retorno. E... Projeta um pouquinho a cabeça pra trás. Isso. Não esquece de abrir o peito e rodar um pra trás. Aí. Vou. Puxa, dá uma parada, alonga com calma, sem se assustar, sem desespero. Isso. Abre bem o peito. Abre bem o peito e rodar o ombro pra trás. Aí. Deu. Não me impressiona. Nem um pouco. Na verdade, tenho pena, né? Ei. Olha bem pra mim agora. Na última série, você não mostrou pra mim que você quer estar aqui. Que você é um merecedor. Você já viu todo esse ambiente aqui? Aqui estão os maiores atletas do Brasil. Pra você ficar aqui dentro, você tem que mostrar pra mim que você quer a cada série. E lá você deixou uma repetição pra trás. Agora você não pode deixar. Mostra pra mim que você quer muito estar no meio dos maiores campeões do Brasil. No melhor centro de treinamento do mundo. Mostra pra mim. Não larga essa barra até eu falar adeus. Abre bem. Vamos. Um. Três. Um. Ótimo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Bora, mostra pra mim agora Agora chegou o momento, vamos Mais seis, bora Não desiste Vai Vamos, abre o peito Mais três Mais dois Mais uma Boa Tipo, eu tô demonstrando que eu quero Tô indo pra cima Tô pensando muito Na minha família Como tá lá, tá passando necessidades Passando necessidades, né, fome E tipo, tô lutando mais por ela e por mim também Quero trazer muito elas pra cá E tipo, eu tô super felizão Eu nunca entrei numa academia Primeira academia foi na Mansa Maromba E hoje eu tô aqui Numa academia desse tamanho Conhecendo esse cara que eu acompanhava Acompanhava pela televisão Mas agora tá Só gratidão mesmo Quero agradecer primeiramente a Deus, né Ao Toguro E a vocês que me receberam de portas abertas aí O que me motiva É praticamente a minha família Tenso desistir, já tentei várias vezes Pensei em desistir de tudo Mas tipo, eu tô lutando pela minha família Eu quero um futuro melhor pra elas, né Pra mim, claro Eu conseguindo algo aqui Um futuro melhor, né Ter uma estabilidade boa Tá ganhando dinheiro Eu penso em comprar uma casa Por aqui mesmo, São Paulo Trazer minha família pra perto de mim É... Eu vou dizer, tipo Todos os dias eu choro No chuveiro Não é feio chorar Pela saudade da família Mas eu tô me segurando Entendeu? Psicológico também De vez em quando eu converso com o psicólogo Lá na mansão Tentar conversar, né Auxiliar É... Todos os dias me auxilia Pra mim pensar na minha família Correr atrás Quem sabe daqui Mais na frente Eu posso trazer minha família pra perto de mim Ei, vinte repetições agora, hein Dois Lembra da tua família Três Bora Quatro Cinco Seis Uma vida melhor pra tua família Oito Nove Dez Não desiste Dois Lembra da família Lembra da família A cada execução Quinze Você quer dar uma vida melhor Mais quatro Sete Bora Vai Vinte Vinte Tchau, tchau. O cara suportou, mostrou sangue no olho, mostrou a vontade, e aí? Cara, foi um pouco, no começo, foi difícil, mas eu suportei, pensei logo na minha família e suportei as dores. E cada vez a gente vai deixar você mais preparado se é que o Cruz topa, porque é que, assim, cara, você tem que pegar esse menino e eu ajudo a todo o bastidor, ensino ele a comprar as coisas certas, ensino o caminho, que precisa ajudar, ajuda, mas no treino, o treino vai ter que ser você que vai ter que ajudar, então acompanhar ele aí, tipo, o máximo que você puder direcionar pra ele ensinar, aproveita, ensina pra galera também, porque deve ter um monte de gente assistindo e se vendo nele, entendeu? E, putz, cara, é uma puta história, entendeu? Eu falei lá no começo, quanto tempo você batalhou pra ter uma oportunidade? Hoje a gente pode dar oportunidade pra um menino que, tipo, que, porra, que às vezes o mundo não abre as portas e tudo mais, então, a gente abre olhares pra outras coisas, né? E quem sabe eu falei pra ele, cara, faz esse projeto dar certo, porque se você fizer dar certo, você vai abrir portas pra outros meninos, entendeu? Porque, pô, estamos fazendo isso aqui a primeira vez, eu já fiz em outros projetos, mas aqui na empresa, a primeira vez desse jeito, se a gente faz dar certo isso aqui, se a galera gosta, se a galera ajuda, a gente faz dar certo e mostra resultado, é muito mais menino que a gente pode ajudar, entendeu? Então, ele abraçar com o sangue no olho, mas a gente também, você acha que vai virar? Você lembra no começo do vídeo que eu ia fazer de tudo pra você sair, né? Mas se você mostrasse pra mim que você quer, que você tem um propósito, eu ia caminhar com você lado a lado. Então, você pode contar comigo que eu tô junto com você. Só vou pedir uma coisa pra você, nunca esqueça do teu propósito, que é mudar a vida da tua família. Vão aparecer várias propostas, mas lembre sempre da tua família. Como você falou naquela série que tava difícil, minha família, minha família, nunca esqueça que eu vou estar com você nesses 90 dias nesse projeto e a gente vai conseguir. Valeu. Tchau.